Uma mãe tá indignada, me dá a imagem, imagem número um, do garotinho andando pela rua. Você tá vendo ali? É um garoto de três anos com a mochilinha da escola, da creche. Mas cadê o pai? Cadê a mãe? Cadê a tia? Ou a babá? Alguém? Não tem ninguém. O filho dessa mulher, três anos, foi liberado sozinho da creche. É isso mesmo que você tá ouvindo. Olha o garotinho andando, ó. Eu só quero entender, ele foi liberado como ele pediu. Ele chegou lá com três anos e falou, olha, por favor, eu gostaria de deixar aqui o estabelecimento, por favor, posso sair? Eu queria entender. Ou comer o bola na segurança e deixar a criança sair? Olha o garoto, ó. A mãe acaba de ver essa imagem. Os funcionários deixaram a criança voltar pra casa sem estar acompanhada de um adulto. No caminho, você viu ali, passou a moto? Quase que o garoto foi atropelado. Esse carro que encosta aqui com essa moça não tem nada a ver com a história. O que eu fico pensando é o seguinte, você imagina, uma mãe vai na escola, na creche, buscar o filho, o filho não tá? Ou uma mãe recebe uma ligação falando assim, ó, teu filho foi encontrado aqui na rua, nessa rua? Como assim? O garoto andou dez quarteirões. Uma criança de três anos. Ainda bem que alguém apareceu. Você vai ver quem? Balança a reportagem. Observe ao fundo da imagem. A criança que aparece tem apenas três anos. Veja que ela está sozinha e puxando uma mochila. O garoto anda de um lado para o outro pela rua e depois corre entre as pistas. Nessa outra câmera, o menino tenta atravessar no momento em que uma moto passa. Ele desce a rua e depois vai na calçada, onde continua andando sem rumo e com ninguém cuidando. A mãe da criança, que prefere não ser identificada, contou que ficou desesperada ao ver as gravações. E também revoltada ao saber que o filho havia sido liberado pela creche sem que um familiar tivesse ido buscá-lo. Ou o portão estava sozinho, aberto, ou ele passou por elas e elas não prestaram atenção e o menino saiu sozinho. O garoto e aluno dessa creche, ele andou sozinho pela rua e calçada por aproximadamente dez quadras. Até que uma amiga da família achou estranha a situação e levou o menino para a avó. A mãe só soube o que tinha acontecido ao chegar do trabalho. Os pais denunciaram o caso na Secretaria Municipal de Educação e registraram o boletim de ocorrência. A família agora tem medo do garoto voltar à creche. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que está acompanhando o caso. Foram realinhadas as medidas de segurança com os profissionais em relação à entrada e saída dos alunos. Ou seja, na resposta não veio nenhuma informação interessante. É óbvio que vocês precisam realinhar a conduta. Deveriam ter feito isso antes na cidade de Ibiporã, no Paraná. Agora, alguém tem que ser punido. Não pode ficar barato isso. E se essa criança, alguém coloca dentro do carro e vai embora? Três anos. Não, que isso? Que isso? Não pode ficar barato. Não, não tem que punir. Quem é punido? Quem é o responsável pela portaria e pela direção da creche? Agora, na minha cabeça aqui, o garoto não foi liberado. Na minha cabeça, o garoto saiu. O garoto saiu porque a criançada é já pronta. O garoto foi liberado. Dá a impressão que o garoto foi à secretaria e falou assim, por favor, quem é da secretaria aqui? Olha, dona Clotilde. Ô dona Clotilde, eu estou me retirando, estou indo para casa. Eu não gostaria de ficar hoje nesse estabelecimento. Ah, muito bem, então o senhor pode ir. Ah, obrigado. Três anos? Você acha que três anos estabelece essa conversa? Porque a resposta é, não, o garoto acabou sendo liberado. Não, não foi liberado. O garoto saiu e ninguém viu. Essa é a grande realidade. Não me venha com esse papinho. Três anos o garoto foi liberado? Se o garoto foi liberado com três anos, a situação é ainda pior. Quem é o louco que liberou o garoto de três anos para ir embora sozinho? A gente estava falando sobre isso ontem. Hoje, um garoto de 15 anos já não está indo mais a pé para a escola sozinho. Na nossa época a gente ia, Lombardo, com 13. Com 12, a gente ia ir a pé. Hoje os pais ficam preocupados por conta dessa violência.